... abençoado com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, mas acima de tudo com a certeza de que um Deus maravilhoso, Ele está conosco todos os dias. A gente às vezes reclama tanto, né? A gente passa a vida inteira dizendo que está nos faltando isso ou aquilo e quantas pessoas entraram no ano de 2016 já sem um ente querido. Eu queria, neste momento, registrar aqui a tristeza de uma dessas famílias, né? Que é a família lá do São Raimundo, a dona Áurea, que esse final de semana acabou nos deixando. Dona Áurea Lima, mãe do Humberto, um querido amigo aí do bairro de São Raimundo. Então, que a gente possa aproveitar cada momento da nossa vida, para não deixar para depois, para dizer um eu te amo para os nossos pais, para os nossos filhos e muito obrigada às pessoas que estão ao nosso lado. Então, que a gente inicie o ano de 2016 com essa certeza de que um Deus maravilhoso vela por nós, está de braços abertos para lhe acolher todos os dias, juntamente com a sua família. E é assim que eu vou me despedir nessa segunda-feira, mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos para mais uma terça-feira, primeira de 2016, do nosso Câmera 13, programa da nossa gente. Fique com Deus. Uma excelente tarde para você. Que tal você continuar conosco, hein? Aqui na Band. Tchau, pessoal. Fica com Deus e até amanhã.